Música Bom, você está vendo agora um vídeo que circula nas redes sociais em que apresenta um caso que choca a nossa sensibilidade. Segundo as informações, na noite de quarta-feira, acharam uma criança próximo à escola estadual em Tabatinga. Essa criança é recém-nascida. Tabatinga fica no interior do estado, próximo às fronteiras com dois países aqui da América do Sul. De acordo com as informações, a criança foi abandonada dentro de um bar que fica próximo a essa escola. Pessoas ouviram a criança chorando e rapidamente acionaram a polícia, que teve que arrombar o bar que estava fechado para resgatar essa criança. O vídeo mostra essa aluna aí de uma escola amamentando a criança que estava morrendo de fome. Isso é um descaso, minha gente. Isso é um descaso. Não importa quem tenha feito, em que circunstância ela possa ter gerado essa criança. Mas abandonar uma criança recém-nascida, é muito melhor você procurar um local, um abrigo, ou alguém que esteja interessado em cuidar de uma criança do que você abandonar dentro de um bar. Dentro de um bar, à noite. Aí você vai me dizer que ela queria que essa criança vivesse? Se você abandona uma criança recém-nascida dentro de um bar, fechado, durante a noite, é porque você não quer que ninguém saiba o que está acontecendo. Você não está querendo salvar alguém. Você está querendo que essa criança não seja vista e morra. Simplesmente é isso que essa moça, que essa mãe, que ainda não foi encontrada, queria. Que essa criança não vivesse. Mas graças a Deus, vizinhos ali do local conseguiram entrar em contato com a polícia. A polícia arrombou o local. E agradecer essa aluna, que bela atitude. Que bela atitude. Amamentando a criança faminta. Não ligou para quem era. Não ligou se a criança estava doente ou não. Simplesmente amamentou a criança e saciou a fome. A gente sabe que uma criança recém-nascida precisa ter a amamentação da mãe por pelo menos oito meses. Não tem como, gente. Isso é um descaso. Não posso nem chamar alguém que faz isso de ser humano. O ser humano, em sã consciência, não faz esse tipo de coisa. Então, parabéns para essa estudante. Parabéns para a polícia de Tabatinga, né? Uma atitude inobre da polícia. Que é claro, não só trabalha para capturar bandido, para capturar ali traficantes. Mas, ó, trabalha para o bem da sociedade. Esse vídeo está circulando em todas as redes sociais. Muita gente comentando e, é claro, com uma opinião forte sobre isso. Não tem como você tapar os olhos ou dizer, opa, é só mais um caso. Não. Você tem que ter sensibilidade e entender que isso não é uma coisa que nós possamos aceitar. Não é uma coisa que nós devemos achar normal. Isso não é normal. Está certo? Vem para cá comigo. Vou aqui para a câmera do Daniel Barbosa. O Daniel Barbosa foi para a câmera do Ventes. Aí tem o baixão aqui no meio. Não sei. Está uma bagunça aqui, meu diretor. Os caras tocam de câmera aqui? Então, brincando, vamos lá. Meu povo, agora eu vou contar uma história para vocês que é inacreditável. Vou chamar até o baixão aqui comigo para ele ler comigo. Vem cá, baixão. Vem cá. Lê junto comigo aqui, no microfone, vai. Jovem é espancado. Jovem é espancado? Não, por pouco. Eu falo, tu continua, entendeu? Vamos lá, didático. Isso aqui vai. Jovem é espancado. Jovem é espancado. Não, baixinho, tu continua. Vai para lá, vai para lá. Jovem foi espancado e por pouco não foi morto pela população lá em Manacá, meu povo. Isso mesmo. O camarada já era conhecido por cometer diversos roubos ali na comunidade. Aí, conseguiram saber quem era. Meu povo, sapecaram o caboclo. E quase que ele vai para o sábado. Quem conta essa história é o Marcelo Bezerra na tela do Namira. Luiz, nós estamos aqui no Beco, Novo Paraíso, no bairro da União. Aonde esse vídeo que viralizou nas redes sociais do Marcley, né? É conhecido como Latreia 155, 5 e 3 da madrugada. É conhecido exatamente. Segundo os moradores, ele vem tocando o terror aqui no Beco, né? Já levou celulares, já levou vários objetos e o pessoal aqui, os moradores, estão aterrorizados, estão com medo. Olha aí no vídeo o que acontece. Ele levou aquela surra básica, só não foi morto porque existia pessoas aqui que sensibilizaram mães, né? Que pensou no momento, né? E não deixou ele ser morto pelos populares aqui. O mês todo ele está invadindo a casa das pessoas humildes aqui embaixo. As pessoas mais humildes que ele escolhe para atacar, para tirar os últimos objetos que as pessoas têm. Ele não é conhecido, ele é lá do Figueirinha. Ele veio de lá para fazer esses assaltos aqui. Aí eu estava aqui dentro da minha casa, ele veio botar um teçado no meu pescoço e me assar, eu com meus filhos. Aí eu peguei, eu disse não vou fazer nada. Aí eu peguei e falei para os vizinhos, né? Os vizinhos vão fazer a população que vai fazer, né? A população queria fazer justiça. Lógico, porque todo mundo estava com medo aqui dentro dele, né? Ana Márcia, que momentos de terror que você passou? Ai, manozinho, até agora eu ainda estou em pânico. Eu estou com três dias aqui no trabalho hoje. Levou a escova de cabelo, levou o celular, levou a sandália quena do meu filho, levou o facão da cozinha. E tomo em pânico ainda até agora, com medo de soltar e ele, ele voltar a fazer novamente. E só vinha de duas e meia da madrugada em diante, pegava todo mundo dormindo. Mas nós temos aqui jovens também que já deram recado para o Latrel. Qual o recado que vocês querem deixar para ele? Queremos deixar ele, mano, que ele aparecer aí de novo. Estamos aí na comunidade para dar o sossego para ela, a gente tem, mano. Aqui a comunidade está todo mundo aí em peso, não tem? Todo mundo é morador, todo mundo tem o seu sangue, né? Trabalha honestamente para ter o pão de cada dia e suas coisas pelo pouco, né? Aí vem um ladrão desse aí, pela madrugada pode acontecer qualquer um, porque todo mundo dorme, né, irmão? E isso aí fica a dica aí para não roubar mais no bairro da União. Na favela. Então aí, está dado o recado dos moradores, porque o berco, o novo paraíso, se transformou no verdadeiro inferninho, né? Por causa desse camarada aí que veio tentar roubar, mas olha o que ele levou, aquela peia básica. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado, Marcelo Bezerra. Para você que não sabe onde é o bairro da União, em Manacapuru, o bairro da União é um bairro, zona vermelha, considerado ali pela polícia. Eu estive lá, já estive lá, nós fizemos diversas reportagens lá em Manacapuru e falamos sobre o perigo que está acontecendo, a violência que acontece por conta do tráfico de drogas. Então está aí o recado, eu não concordo, mas também não julgo mais. É como os camaradas falaram, os camaradas falaram lá, todo mundo trabalha honestamente, dá o seu sangue para ter o pão de cada dia, aí vem um caboclo desse durante a madrugada para assaltar aqui, nós não vamos aceitar. É o recado da população. Você, meu querido amigo, que gosta de viver dessa forma, que escolheu viver dessa forma, tome cuidado. O camarada aqui teve sorte. O camarada teve sorte. Cadê, Gesiel? Coloca lá. Camarada, para aí, Gesiel, para aí. O caboclo, esse daqui teve sorte, que ainda foi socorrido. Que teve mães que se sensibilizaram e pediram para parar de bater nele. Mas se não fosse isso, meu amigo, o caboclo teria conhecido o capeta de pé. Já estaria lá no inferno. E a mãe ali, claro, ficou chateada. Roubaram a Kenner do filho dela. Qual é a mãe que deseja que o filho ande descalço? Pelo amor de Deus. Levaram a Kenner do filho dela, meu povo. Pelo amor de Deus. Minha gente, mas é claro que é direito de todo cidadão, né, ter segurança pública, ter a polícia passando pelo local, ter viatura passando pelo local, para se manter em paz. Então vamos para cá, vem para cá comigo, baixinho. Está tudo certo aí, baixinho? Está tudo tranquilo? Daniel Barbosa, tudo tranquilo também? Deixa eu contar um negócio para você. Policiais da ROCAM prenderam dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo na zona oeste de Manaus. Quem conta essa história é a Mariana Rocha, na tela do Namira. É isso mesmo, essa ocorrência aconteceu enquanto a ROCAM fazia um patrulhamento de rotina, lá na Avenida do Turismo, zona oeste aqui da capital. Dois indivíduos estavam em um veículo em atitude suspeita, segundo a polícia. São eles, Fabiano da Silva, de 36 anos, e Michel Lima, de 22. Esses indivíduos foram abordados pelos policiais da ROCAM e no interior do veículo onde eles estavam, foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola 9mm e também um revólver calibre .38. Imediatamente foi dada voz de prisão aos dois infratores e eles foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. E lá eles vão ficar até morfar. Tem que ser desse jeito. Bandido tem que estar preso. Pode estar na rua, não. Suspeitos de comandar o tráfico de drogas no São José foram presos ontem à noite e com a dupla a polícia prendeu armas e entorpecentes. Traz pra mim aqui na tela do Namira. William Rogério Moraes do Nascimento, de 24 anos, o Fala Fina, e Samuel Alves de Andrade, de 20, o Samuelzinho, foram presos na noite desta quarta-feira suspeitos de comandar o tráfico de drogas no bairro São José, na zona leste de Manaus. Os policiais militares da Força Tática chegaram até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. A informação dava conta de que a dupla estaria armada em um estabelecimento comercial. Ao chegar no local informado, além das armas, os militares também encontraram com os suspeitos muito dinheiro. Junto com os suspeitos foram encontrados uma pistola, uma outra arma, um revólver calibre 38, e na averiguação do estabelecimento comercial foi encontrada também uma bolsa, onde entorpecenta uma continha em dinheiro e espécie, e uma outra arma também no interior dessa bolsa. Só em dinheiro foram R$ 4.850,00. A dupla já tinha antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, e estava comandado de prisão em aberto. Os criminosos foram indiciados novamente por tráfico, e agora também por porte ilegal de arma de fogo. Eu espero que continuem presos, né? A sociedade, a população ali da zona leste agradece que esses bandidos não fiquem nas ruas, mas fiquem presos. Olha só, eu acho invocado que acabou. Quando ele é preso, já fica fininho, já fica tranquilo, mas quando vê uma câmera, parece que ele quer encarar o jornalista, quer encarar o repórter, né? Pra dizer, ó, se eu sair daqui, tu vai pegar o telho. Aí o fecha-cara fica assim. Se achando que é alguma coisa. Achando que é alguma coisa. Pelo amor de Deus, minha gente. Posso chamar próximo diretor 1045, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, viu? Você que me assiste pelo canal 10.1, eu também pelo Facebook. Quero mandar um abraço, rapaz. E meu pai que tá me assistindo lá de Tefé. Seu Afonso Aguilar. Um grande abraço, meu paizão. E minha mãe que chegou ontem aqui em Manaus, bachinho. Tu acredita? Veio assistir o jogo do Flamengo e já não deu sorte. Minha mãe te ama, viu? O cheiro. Vem pra cá. Posso chamar, meu diretor? Eu vou pegar meu barco e eu vou lá pra Maraã, onde a polícia prendeu um homem suspeito de ameaçar a população da cidade. O caboclo é tão, mas tão perigoso, bachinho. O que ele ameaçou foi a população toda. Pode um negócio desse? Quem traz a matéria é o Sebastião Souza na tela do Namira. É isso mesmo, Luiz. Os policiais militares do município de Barã prenderam o Jardel da Silva Borges de 28 anos. O homem estava ameaçando populares com o Tessado em frente a uma praça pública. Depois de denúncia anônima, a polícia se deslocou até o local, deu o voto de prisão a Jardel. Ele foi conduzido à delegacia do município de Maraã para procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Ele estava ameaçando a população, se era com o Tessado ou se era com a beleza dele. Porque pensa no homem bonito. Enche a tela aí, Gisele. Olha a cara do caboclo. Eu tenho certeza que a população estava com medo era de olhar para a cara dele. Porque pensa no cara feio, meu amigo. É? Deus disse assim, opa, esse daqui, pega o restinho ali, jogou aqui, ó. Plá! Mandou para a terra. Pelo amor de Deus. Olha só, minha gente. É essa daqui, meu diretor. 1046. Órgãos e sistemas de segurança irão apresentar o balanço da Operação Municípios Integrados. Até o momento, 64 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso. Coloca ela na tela aqui para a gente. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Neste exato momento, como você bem disse, estamos acompanhando aqui o balanço dessa Operação, Operação Municípios Integrados. No total, Luiz, foram 141 prisões e também resultou aí na apreensão de oito adolescentes. Durante essa operação, foram cumpridos 224 ordens judiciais, entre mandados de prisão, por crimes distintos, como tráfico de drogas, roubo, furto, homicídios e busca e apreensão. Olha, nesse momento, nós estamos escutando, inclusive, as autoridades que participaram aí dessa operação. O Secretário de Segurança Pública também está aqui presente falando. O balanço dessa operação foram 141 prisões. Essas prisões aconteceram em municípios distintos aqui do Amazonas, inclusive na capital. Olha, ao todo, foram apreendidos ao longo dessa operação 2 quilos de drogas, 178 porções de entorpecentes, 3 armas de fogo, 23 celulares, 2.500 reais em espécie, armas brancas também, animais silvestres e motocicletas. Foi uma operação, inclusive, que foi desencadeada desde a última terça-feira em todas as cidades, como eu já havia falado para você, do estado do Amazonas. Mais informações, você acompanha no programa agora, daqui a pouquinho. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Importantíssimo esse trabalho, 64 pessoas presas, minha gente. Importantíssimo esse trabalho da polícia. E olha só, novas informações sobre este caso, você vai acompanhar durante o programa agora, que começa em seguida a Unamira e também para o Jornal Em Tempo, às 6h20 da tarde. Vem pra cá comigo. A seguir, você vai ver no programa um cabra que roubou uma embarcação lá em Silves. E aí, pensou que estava abalando, só que a polícia foi atrás dele. O caboclo se jogou no rio, baixinho, pra fugir e acabou quase se afogando. Chegou na comunidade, não aguentou mais, foi preso. Daqui a pouquinho, não sai daí, não. A casa caiu pra ti, mano. Ho, 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 ho.